Hum, que gostoso! É bom, né? Eu quero mais que um, mais que mil e mil e um Um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom Um beijo quando é dado tem que ser apaixonado Pode ser até roubado, seja onde estiver, é bom, né? Beijo bom de fruta ou beijo de café Não importa tanto assim, pode ser chiclé Depende o jeito pra me agradar Tem que ter respeito quando me beijar Eu quero mais que um, mais que mil e mil Um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom Um beijo quando é dado tem que ser apaixonado Pode ser até roubado, seja onde estiver, é bom, né? Quem souber amar me leva, nada de enganação Um beijo sem amor não serve, bem que levo, não Quem souber amar me leva, tem que ser assim Eu tenho juízo, sei cuidar de mim Eu quero mais que um, mais que mil e mil Um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom Se no pensamento vem lembranças de alguém Se o amor não resiste, liga então pra mim Olha só o que o beijo faz, a gente gosta e corre atrás No começo é muito bom, mas é melhor no fim Eu quero mais que um, mais que mil e mil Um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom Um beijo quando é dado tem que ser apaixonado Pode ser até roubado, seja onde estiver, é bom, né? Quem souber amar me leva, nada de enganação Um beijo sem amor não serve, bem que levo, não Quem souber amar me leva, tem que ser assim Eu tenho juízo, sei cuidar de mim Eu quero mais que um, mais que mil, mil e um Um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom Um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom Um beijo quando é dado tem que ser apaixonado Pode ser até roubado, seja onde estiver Um beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom Um beijo quando é dado tem que ser apaixonado Pode ser até roubado, seja onde estiver Eu quero mais que um, mais que mil e mil e um Um beijo é muito bom, mais que mil e mais que bom Um beijo quando é dado tem que ser apaixonado Pode ser até roubado, seja onde estiver Eu quero mais que um, mais que mil e mil e um Um beijo é muito bom, mais que mil e mais que bom Um beijo é muito bom, mais que mil e mais que bom Um beijo?